A Oralonic é uma clínica completa, aqui a gente faz tudo e hoje a gente está visitando aqui a sala do raio-x. Esse raio-x aqui é super moderno, não é, doutor Eduardo? E ele tem uma diferença dos outros raio-x mais antigos, não é? Isso, aí tem uma vantagem bem grande para o nosso paciente, porque quando ele vem fazer a primeira conversa comigo, a gente já faz uma avaliação a respeito de tudo que a gente está vendo nesse exame de raio-x. Então ele vai dar um panorama geral de todas as informações que o paciente precisa e de todos os elementos dentários. Mesmo que ele venha buscar um tratamento mais simples, como uma limpeza, a gente já vai estar avaliando todos os outros para ver se não tem nenhuma surpresa ali. Sim, daí pode prevenir coisas que estejam acontecendo e não dando sinais, não é? Às vezes previnem até uma perda de um dente futuro, não é? Com certeza. Então você tem alguma lesão, alguma coisa precoce, alguma infiltração, uma restauração e também para ter um histórico. Então ele vai fazer esse exame e esse exame vai ficar no nosso sistema e a gente pode acompanhar no exame futuro para ver as variações, as mudanças, as perdas ósseas e também é importante para nós gerar um planejamento mais seguro do tratamento. E é muito rápido, gente. Eu fiz já esse caixas, porque eu sou cliente da Unic e a gente só coloca o rosto que apoia o queixo aqui, não é, doutora? E ele já dá um panorama geral da tua saúde local. Então é aquelas coisas que a gente nem imagina que tem, a gente acaba detectando aqui. Ou nada, né? Ou nada, a gente fica com essa segurança. Mas aí a gente fica tranquilo, não é? Exatamente. Não vai ter nenhuma surpresa, não é? Perfeito. E a praticidade dele também, né? Porque muitas vezes a gente tem que ir até um local e sugerir para que vá até outra clínica radiológica para poder fazer esse exame. Claro. Aqui eu não tenho feito no mesmo lugar. Isso demora dias, isso a gente resolve um pouco, segundos aí, já está tudo pronto. Isso é uma boa sugestão, gente, para fazer uma consulta e fazer um exame desses antes de uma viagem longa. Porque muitas vezes nós somos surpreendidos. Sim, não chega lá. O problema dentro da área, numa viagem longa, pelo menos a gente vai descansado, não é, doutor? Vai tranquilo, então a segurança aí. Vamos na tua sala para ver como é que sai esse NX lá no teu computador? Com certeza. Oi, pessoal, já estamos aqui na minha sala de avaliação, onde todo mundo que inicia aqui na clínica vai passar para estar conversando comigo e vai analisar junto comigo o exame de imagens. Então ali a gente vai ter um panorama geral de como tratam os dentes, a saúde bucal, a parte óssea, as restaurações que foram feitas antigamente, se tem necessidade de alguma limpeza de um implante, tem desgastes ou não. A gente consegue analisar todos esses detalhes com precisão e muitas vezes descobrir coisas que a gente não sabia. Hoje pela manhã eu atendi alguns pacientes, quatro deles foram indicações de outros pacientes que já trabalham, já fizeram tratamentos aqui conosco. Primeiramente a gente tratou o casal, o Léo trouxe a esposa dele e ele já terminou, já fez o implante, já finalizou o processo e eles vieram para analisar a questão de, ah, precisa de alguma prevenção, está precisando de alguma limpeza, tem alguma cara e algo do gênero. E a importância de nós ter um raio-x antigo dele para poder analisar tudo isso com calma. Então ele não tinha nenhuma dessas necessidades, então ele pode sair de casa, pode viajar com toda tranquilidade. Assim como depois a gente teve aí uma avaliação da Brenda, que é filha de um dos pacientes nossos aí. E daí sim, a Brenda precisa de um tratamento maior, já tinha algumas infiltrações, algumas restaurações antigas que têm que ser substituídas porque essa cara vai evoluindo e também ela vai optar por estar fazendo um tratamento aí com o aparelho, o aparelho invisível, que são aqueles das plaquinhas, para melhorar o posicionamento aí e facilitar essa higienização dela. Então tudo isso a gente consegue conversar, planejar e passar com toda a segurança. Então não tem mais desculpa para ter medo dentista, a gente já pode prevenir tudo com antecedência, porque quanto mais tempo deixa, mais complicado fica. Então para ter segurança, para ter qualidade, o negócio é sempre prevenir. E aqui na Rural Únique a gente está sempre aí com o melhor que pode oferecer odontologia e com aquele atendimento humanizado de sempre. Então eu vou ficar no aguardo de vocês, aqui na Píblia Brasil Milano 358. Tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.